Olá meninas, tudo bem? No tema de hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, a mulher e o mercado de trabalho. E aí, o que vocês acham atualmente aí dessa dissertação, desse tema e tal? Hoje, a mulher e o mercado de trabalho tá muito, como se diz, a mulher evoluiu muito hoje, né? Hoje a mulher, ela assume papéis que antes eram apenas homens que assumiam esse papel, né? Hoje tem mulher aí juíza, mulher delegada, mulher bombeira, mulher cirurgiã, mulher advogada, mulher, enfim, como eu falei, juíza, cargos aí de alto escalão, né? Digamos assim, mulher aí na política, né? Já tivemos uma presidenta mulher, então assim, hoje a mulher, ela assume um papel muito grande no mercado de trabalho, né? Só que a mulher ainda enfrenta muitos preconceitos no mercado de trabalho, a mulher na maioria das vezes, ela tem uma renda menor do que a do homem, apesar de muitas das vezes ter a competência pra exercer o mesmo cargo, né? Mas já foi comprovado que mulheres ganham cerca de 10% a menos do que o homem, tá? Só pelo fato de ser mulheres. Mulher enfrenta muitos desafios na questão aí de arrumar o emprego, muitas das vezes quando ela fala que tem um filho, tem empresas que já descartam, tem empresas que não querem contratar, quando a mulher diz que tem um filho, né? Porque aí elas pensam que, ah, essa mulher, ela tem uma criança pequena, um filho pequeno, então ela vai ter aí uma probabilidade maior que ela vai faltar no trabalho, quando a criança ficar doente, até por uma questão natural, porque ela é mãe e tal, e aí às vezes ela pode não ter com quem deixar essa criança. E assim, uns absurdos que a gente vê por aí, né gente? Porque na minha opinião isso é uma falta de sensibilidade terrível, né? Porque, e muitas das vezes são mulheres que são selecionadoras ali, mulheres que estão entrevistando outras mulheres, e mulheres que reprovam outras mulheres, né? Simplesmente porque a mulher teve filho, porque ela tem uma criança pequena, e muitas das vezes, ai, não serve. Ah, olha, você tem uma criança pequena? Ah, então, mas não dá. O seu filho fica com quem? Ai, mas fica com quem pra você trabalhar? E N coisas, né? Então, assim, às vezes a mulher, ela, às vezes não, a mulher enfrenta cada desafio, que eu vou te falar que é difícil ser mulher, hein? É muito difícil ser mulher no país em que a gente vive, porque a gente enfrenta cada desafio, seja aí na vida emocional, na vida conjugal, na vida financeira, no mercado de trabalho, na desvalorização aí no mercado de trabalho, sendo que as mulheres já foi comprovado, que mulheres, elas são muito mais cautelosas e muito mais competentes pra muitas funções, pra muitas coisas. Se você procurar aí, pesquisas dizem que a maior taxa de mortalidade é homem, não é mulher, por briga no trânsito, por irresponsabilidade, porque bebe e vai dirigir, por N coisas. A mulher, ela é muito mais cautelosa, né? A mulher é muito mais detalhista, ela faz, executa tarefas, às vezes, muito melhor determinadas tarefas, até mesmo do que o homem. Então, assim, o mercado de trabalho hoje tá tomado, a mulher tomou conta, né? Mas a gente ainda encontra muitas limitações, a gente ainda encontra muita desvalorização no mercado de trabalho, infelizmente, tá, gente? Mas hoje, nós dominamos o mercado de trabalho, né? Existem muitas empresas que 80% do quadro são mulheres, né? Existem cargos específicos que 90% que ocupam são mulheres. Então, assim, percebe a força da mulher aí no mercado de trabalho? Hoje, a mulher, ela domina o mundo, né? E só não domina ainda porque não dominou mesmo porque não quer, porque a mulher tem a capacidade de dominar o mundo se ela quiser. E, como eu disse, hoje, a mulher é muito mais inteligente, eficiente, independente, né? Hoje, a mulher moderna mudou muito o jeito da mulher enxergar a vida, o jeito da mulher enxergar o papel dela dentro de casa, no trabalho, como mãe, como esposa, como na vida social, mudaram-se muitas coisas. Hoje, a mulher, ela desempenha muitos papéis, né? E, como eu disse, inclusive aí no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, a mulher domina. Hoje, aí, tem mulher engenheira, mulher, enfim, e numa infinidade, mulher que pilota avião, né? Mulher que... Existe uma infinidade aí de carreiras e de profissões em que a mulher hoje domina. E que, antes, a mulher não tinha o direito nem de votar. A mulher não tinha nem direito de ser contada ali, quando se fazia uma contagem, não contava mulheres e crianças. A mulher não tinha nem um documento, né? E, assim, percebe o quanto a gente evoluiu, quantas conquistas a gente teve hoje. E que, hoje, a mulher, ela tem que ser, sim, cada vez mais independente. Como eu tô falando, trouxe nessa série de vídeos aí, pra falar da independência financeira da mulher, né? O quão importante é a mulher entender que ela precisa ser independente financeiramente. Ela não pode ficar dependendo aí só da renda do marido, pra tudo, né? Como eu falei, as pessoas são imprevisíveis, né? Então, assim, a mulher inteligente, ela precisa se respaldar, ela precisa pensar no futuro dela, ela tem que fazer o pé de meia dela. Então, assim, e hoje, é possível em diversas áreas, né? Hoje, a mulher encontra empregabilidade e em forma de gerar renda em muitas áreas. E esse canal vai trazer daqui pra frente muitas oportunidades pra você que tá querendo aí ser inserida no mercado de trabalho, pra você aí que tá querendo gerar renda. E a gente vai trazer muitas dicas aqui nesse canal daqui pra frente, bem muito voltadas a essa questão, né? A questão aí da independência financeira da mulher, tá bom? Então, nesse assunto, no vídeo de hoje, foi um assunto rápido, introdutório aí, pra falar da mulher, do mercado de trabalho e dessa independência financeira, do quão importante isso é aí, até pra você, pra tua autoestima, pra tua autoconfiança, tá bom? Então, assim, um beijo, já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve no canal pra receber aí as novidades que vão vir por aí, tá bom? Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo.